Eu sou o montador do filme Candango, Memórias do Festival. Se não fosse o material da EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, não teria sido possível realizar este filme. Usamos largamente o material fornecido pela EBC. O material foi de enorme importância, foi, eu diria, vital na realização do filme. Daí vocês podem ver a importância da EBC para guardar e preservar a nossa memória. Não deixe a EBC morrer.